Capítulo 3 Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã o santo. Selá! A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações e os montes perpétuos foram esmiuçados. Ou outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Sei lá. Tu ofendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Sei lá. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Sofonias, capítulo 1 Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício, e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano, a casa dos seus senhores. E naquele dia diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor, desde a porta do peixe, e um uivo, desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai vós moradores de máctes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado, todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, O Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens, e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o Poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Capítulo 2 Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada, Asdode ao meio-dia será expelida, e Ekron será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos, e será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos, de tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará, e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moab, e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moab será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortigas, e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo, os saqueará, e o restante do meu povo, os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram, e se engrandeceram, contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto. E no meio dela, repousarão os rebanhos, todos os animais das nações. E alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos lineares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração, Eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, Todo o que passar por ela, assobiará e meneará a sua mão. Capítulo 3 Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora! Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário, e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o Poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei. Esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa. E deles farei um louvor, e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo, vos farei voltar. Naquele tempo, vos recolherei. Certamente farei de vós, um nome e um louvor, entre todos os povos da terra, quando fizer voltar, os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor.